Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aleluia! Aleluia! A minha alma abrirei. Aleluia! Aleluia! Cristo é meu Rei. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos refletir, meditar o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versos de 20 a 24. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em tiro e cedônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestido-se de silício e cobrido-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, tiro e cedônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogado no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje mostra o descontentamento de Jesus, porque algumas cidades que viram tantos milagres não se converteram. Foram realizados sinais maravilhosos, E as pessoas continuavam do mesmo jeito. Quantas e quantas vezes Deus tem realizado na nossa vida sinais maravilhosos, mas continuamos como se nada acontecesse. Achamos que é obrigação de Deus fazer milagres, ou não percebemos que eles são milagres. Já não nos surpreendemos mais com os milagres de Deus. O milagre da vida acontece a cada momento, mas eles passam despercebidos, sem nos mover ou nos comover. Jesus se aborrece com a nossa indiferença diante do milagre da vida, como se aborreceu com Corazim, Bet-Saida e Cafarnaum. O que a liturgia de hoje nos pede é uma atitude mais sensível diante dos sinais que Deus tem feito no mundo e na nossa vida. Que possamos mudar nosso comportamento para melhor diante desses sinais. A ação de Deus existe para transformar nossa vida. E com a vida transformada, podemos fazer como Moisés, colocando-nos à disposição de Deus, para que Ele nos envie para a missão de promover a vida. Deus torna grande todos os pequenos que a Ele confiam suas vidas. que a nossa confiança em Deus nos torne grandes servidores de nossos irmãos e irmãs. Assim, ao buscar Deus com humildade, nosso coração reviverá para uma vida melhor. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho. Daí a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.